Música Mas que menina Ela é super Senhor Jason A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Zumbis e bruxas Ai, você não adora Fazer compras no mundo inferior, Sabrina Sabrina Sabrina? Por favor Por favor, a gente pode ir pra casa Pra casa? É sério, Sabrina Ir ao shopping do mundo inferior É um rito de passagem importante Para uma jovem bruxa Mas eu tenho um compromisso com o Harvey E vocês não largam do meu pé E além disso, esse lugar me dá arrepios Mas o que isso tem de arrepiante? A exposição às formas de vida do mundo inferior É necessária pra uma jovem bruxa Faz parte do treinamento E como suas guardiães Estamos aqui para garantir que vai aproveitar ao máximo Goste ou não, você vai ter que nos ouvir, Sabrina Legal Tanto aprendizado pra eu cuidar da minha vida E eu sempre tenho que fazer o que todo mundo quer Grima! 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 Apresentando hoje Grima Dona Ai meu Deus, a Grima vai estar mesmo aqui Adoro Trude, a caçadora de mortais A série mais popular da TV do mundo inferior O último foi Mortais Assassinos Tem lógica Assombrações e muitos pesadelos Crionças Sim, é a primeira e única Grima! 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 Ah, olha ela ali Grima Dona Grima quer dizer umas palavras aos seus fãs? É claro, ossos. Olá, gente, e obrigada por me adorarem. Por causa de vocês, eu tenho um programa de sucesso, três casas no Monte Assombrado e ninguém me dizendo o que fazer. Nem mesmo os meus pais, porque eu ganho mais dinheiro do que eles. Ah, eu sou uma estrela e amo vocês. Nossa, isso aqui é vida. Aposto que ninguém força a Grimadona a ir ao shopping do mundo inferior. Talvez não, mas aposto que essa professora requer que ela faça muitas coisas que preferiria não fazer. Ah, que isso? Uma estrela igual a ela? Hilda, olha, aquela loja tá fazendo uma liquidação relâmpago rápido antes que ela fique cheia desses gnomos chatos. Espera a gente aqui, Sabrina. Claro, por que não? Não tenho vida mesmo. Lodo no palito. Odeio lodo no palito. Como eu queria que minhas tias se apressassem pra gente ir embora. Eu tenho a sensação de que estou me observando. Isso foi muito, muito legal. Você fez um olhar tipo Dona Windigal no Meninas Ciclistas do Além Tumbo. Você gravou isso? É claro, Sr. Tarantulino. Sua reação foi tão... tão... tão reação... foi tão real. Foi mesmo. Você me assustou. É claro que sim. Às vezes eu assusto a mim mesmo. Eu sou assim, fantástico. Eu sou, é claro, Clint Tarantulino, o diretor extraordinário. E o meu nome é Wannabe. Um câmera de TV extraordinário. Muito prazer. Ah, é, é. Ela atende a todos os requisitos da televisão. Eu? Jovem, jovem e jovem. Se importa de falar do que se trata? Claro que não. Olha, eu estou dirigindo um novo programa para a televisão do mundo inferior. Eu estava procurando a bruxa certa para estrelar a minha produção. E você é perfeita! Logo eu? Então assine aqui, aqui e aqui. E vai entrar nos negócios. Ah, Clint. Nem precisamos do filtro. A câmera ama o rosto dela. Espera aí. Que tipo de programa é esse? Um documentário chamado A Bruxa. Seguindo o dia-a-dia de uma feiticeira de verdade. Você vai ser vista por milhões no mundo inferior. Eles adoram programas sobre sua própria raça. Você será uma estrela. Como a Grimadona? Grimadona? Querida, você vai ser grande. Vamos vender você na televisão, cinema, livros, música com 30% dos lucros vindos para mim. Mas, ei, você não vai nem sentir falta. Sabrina Spellman, celebridade. Ah, é? Sabrina Spellman. Não aceito ordens de ninguém. Tomo decisões e sou dona da própria vida. Então assine agora e eu volto com você ao Mundo Mortal para gravar todos os seus movimentos. Tenho que ter permissão primeiro. Volto já! Posso, posso. Vai ser tão legal. Eu acho que não é uma boa ideia, Sabrina. Eu disse que ele não ia deixar. Melhor sorte da próxima vez. Isso tudo é muito esquisito para mim. Além do mais, o que sabemos sobre esse cliente tarantulino, Sabrina? Ele é a última palavra em terror. Ele dirigiu o Golf Fiction e retomou a carreira daquele zumbi famoso da TV Joe Revolta. Aquele do filme A Balos de Sábado à Noite. Nunca ouvi falar dele. Claro que não. Você é mortal. Mas todo mundo conhece. Por favor, deixa. Conheça a Sabrina Spellman. Cheia de pose com um queixume natural. Você não faz ideia do que envolve tudo isso? Fama, dinheiro, alegria. Acho que eu sei muito bem. Esse é o lado bom, Sabrina. Está esquecendo do trabalho duro, das longas horas. Grimadona parece que convive muito bem com o estrelato. Oh, e exatamente quando você falou com a Grimadona? Bom, eu não falei, na verdade. Mas ela com certeza parece feliz. O trabalho dela é parecer feliz. Acredite, Sabrina. Está se enganando se acha que ser uma estrela significa que não tem que escutar conselhos de ninguém. Podem acabar exigindo muito mais de você do que antes. E ela seria rica o suficiente para contratar alguém que faça uma comida decente? Por favor, tio Quigley. Eu quero fazer isso e sei que vai ser muito, muito bom. Prometo que nada vai mudar. Ah, eu sou um molenga mesmo. Obrigada, tio Quigley. Pronto. Ah, era só o que eu estava esperando. Parabéns, Sabrina. Você está prestes a se tornar uma estrela. Ah, eu estou prontinha para o meu close, Sr. Tarantulino. Ah, era isso. Eu quero se você, Jo. Adorei, adorei. Não achei que a gente ia começar tão cedo. Acorde para brilhar. Está na hora, Estrela. Muito bem. Agora vamos ver um pouco de feitiçaria. Enfeiti-se a sua cama. Ah, eu normalmente não uso feitiço para fazer a minha cama. O programa se chama A Bruxa. Não uma menina mortal chata que faz tudo à mão e tem pouca audiência. Faça com feitiçaria, garota, ou falimos antes de irmos para o ar. Ah, garota encantadora, isso foi lindo. Você gravou, Wannabe. Diz, Wannabe. Afirmativo, Sr. T. Gente de televisão é louca. Você acha que o público vai querer uma bruxa que anda? Voe, minha boneca, voe. Mas... Faça isso pelo seu público. Tá. Ah, sim. Isso sim é maravilhoso. Vão! Oi, Sabrina. Topa jogar o meu novo videogame? O Destruidor Cerebral? Destruidor Cerebral? É o meu favorito, Harvey. Eu adoraria ir. Te vejo à noite. Ah... Tá, eu acho. Quem vacila dança, Spelma. Quer que o público ache que é uma bruxa boba? Transforme essa mortal num sapo. Você está esperando o quê? Normalmente eu resolvo meus problemas dessa maneira. Quer ser uma estrela ou não quer? Quem sabe um feitiçozinho? Só pra ela aprender. Só por uma hora, o que você vai ser? Criatura repugnante pra todo mundo ver. O que você está resmungando, Spelma? Espera só até o pessoal da TV dar uma olhada nisso. Sinto o cheiro de sucesso. Senhor, eu acho que é o cheiro do zumbi que está sentindo. Muito bem. Eu ainda achei o rato engraçado. Essa bruxa. Ela é jovem, especial. Menina assim, não tem igual. Uma bruxa na televisão se tornou a sensação. Sua mágica é demais. É Sabrina. E ela veio pra viver com os mortais. Então nem pense em mudar, pois agora ela vai te enfetizar. É Sabrina. Sabrina chegou. É Sabrina. Sabrina chegou. Os telefones da emissora não param. Um pique de audiência. Essa bruxa é um sucesso. Mas só passaram a música de abertura. Em televisão, isso é mais do que suficiente. Vamos produzir a todo vapor agora. Meus parabéns, Sabrina. Você é a nova estrela da TV do Mundo Inferior. Eu sou uma estrela. Não recebo ordens dos outros. Agora posso tomar minhas próprias decisões. Hã? Quatro da manhã. Hora de filmar. Corta, corta. O que foi? Esses seus dentes que está tentando limpar, pelo amor de Merlin. Vamos fazer isso com um pouco mais de convicção. Tudo bem? Vamos lá. Take número 57. Mais baixo. Mais baixo. Cadê o som? Eu estou tentando estudar. Ora, você pode estudar outro assunto agora. Nós já temos muito material seu e desse livro de história. Querido diário. Propriedade de essa bruxa. Mas será que eu não posso ter privacidade? Isso, isso. Vai, vai na emoção. Mas não dá para jogar o diário de novo. Um pouco mais para o lado esquerdo. Olha, eu preciso de umas paradas nas filmagens. Claro, querida. Uma hora perfeita para uma aparição no Shopping Center. Oh, não. Zumbi Bruxa. A presença da estrela de essa bruxa Sabrina Spelman. Sabrina, 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 Sabrina. Autografa minha língua. Bem. Oi, Sabrina. Ai, mas que bom ver você. Não tenho visto você ultimamente. Vamos ao cinema? Eu gostaria, Harvey. Mas deixa eu ver se eu posso. Se livre desse mortal. Cinco minutos para filmagem. Ah, eu estou ocupada agora, Harvey. Fica para depois. Ah, tá bom, Sabrina. Eu quero que você conheça o seu novo tutor. Tutor? Mas e a escola e meus amigos? Você é uma estrela agora. Não há tempo para escola e amigos. Deixa eu te apresentar, Fred. Muito prazer. Ah! Sabrina boneca, o que foi? O que foi? O que foi? Eu queria mandar na minha vida. Ao invés disso, tem uma produção mandando em mim. Agora já chega. Eu desisto. Eu sinto muito, mas você assinou um contrato. E de acordo com ele, são sete séculos de compromisso. Ah. Deixa eu ver isso. Eu fui enganada por um duende? Tá. Se tenho que fazer o programa, faço. Mas me recuso a usar feitiço. Não tem nada no contrato que fale sobre isso. Mas como? Nós precisamos que você seja agressiva, que seja durona. Ah, sem mágica não tem programa. A audiência vai cair, os executivos vão ficar loucos e eu perco meu emprego. Sinto muito. Que pena. Não, não tanto quanto vai lamentar mais tarde, senhorita estrela de TV. Ah? O que estamos fazendo aqui? Ela não quer usar mágica, não é? Então, tive que achar um jeito de forçar a nossa bruxinha a usar seus poderes. Como? Não posso ter uma grande heroína sem ter um grande vilão. E eu soube que ele estava preso numa outra dimensão. Tinha um caçador de bruxas? Será que você ficou maluco? Esse cara é perigoso. Ele pode destruir o mundo das bruxas. É? E? Mas Clint, o caçador de bruxas é uma ameaça imortal que caça bruxas por esporte. Se o Conselho das Bruxas descobrir que você o libertou, você vai morrer. O Conselho das Bruxas nunca vai saber. Com um caçador de bruxas no programa caçando a nossa bruxinha, garantimos o nosso lucro. Mas e as consequências, Clint? Consequências e inconsequências. Isso é arte. É você a quem chamam de Tim, caçador de bruxas? Tenho duas palavras para você. Sabrina Spellman. A Bruxinha que me prendeu nessa dimensão? Me tire daqui e eu destruirei aquela pirralha de uma vez por todas. Garoto, vou fazer de você um astro. Isso é, Elton. Estamos de volta. Ótimo. Você sobe as escadas e Sabrina surge com suas tias. Se importa em se afastar só um pouquinho. Puro mal. Adorei. Fico feliz porque tudo voltou ao normal por aqui. Tim caçador de bruxas? Nos encontramos de novo, senhoras. Meu novo campo de força pega bruxas. Nunca saio de casa sem ele. Ele nos prendeu dentro de casa. Preparadas para serem aniquiladas em frente às câmeras do mundo inferior? Acho que vai ter que usar a sua mágica, Sabrina, se quiser impedir o caçador de bruxas. Clint, você fez isso. Você nunca poderá provar. Sentam o gosto de meu neutralizador de mágica, senhoras. Uma rajada em seus poderes já eram para sempre. Espere! Corta! Corta! A fita acabou. Trocaram o rolo. Por favor, rápido. Esse intervalo é muito inconveniente. Vamos sair daqui, meninas. O que foi, meninas? Finalmente se viram no espelho? Tudo bem. Alguém tem alguma ideia? Desculpem, eu não entendo a língua do pânico. Salen! O que eu sempre tenho que salvar o dia? Salen, você é um gênio. Encontre um lugar para você se esconder. Não! Pensa só. O cobertor mágico de teletransporte da vovó Matilda. Enrolamos ele em alguma coisa que vai se teletransportar para qualquer lugar. Tipo, de volta à prisão dimensão? Você leu minha mente, mas é só metade do plano. Eu adoro quando você faz essa carinha linda. Me faz lembrar... de mim, na verdade. Tudo pronto, chefe. Estamos prontos para gravar. Hora da caçada, Elton. Qual vai ser a bruxa? Começa com a bruxa atrás de você. Está pegando tudo, wannabe? Gravando, chefe. Não sei que truque você está armando, minha pequena. Mas seus dias de bruxa acabaram. Legal. Mas antes de eu ir, me responde uma pergunta. Quem libertou você da prisão dimensional? Quem permitiu que se tornasse um tormento para as bruxas da galáxia? Corta! Gravou alguma coisa? Não. Estamos com um delay de cinco segundos. Usamos para gravar sereias. Pragueja como marinheiros. Achou que ia fazer ele me delatar em frente às câmeras e que o conselho das bruxas me prenderia? Acho que foi muito esperto para mim. Então, por que soltou o caçador de bruxas? Audiência, Sabrina. Grande audiência. É só isso que realmente importa na vida. Porque é o que eles querem ver. O público. Os fãs sentados assistindo à TV do mundo inferior. Famintos por uma coisa espetacular. Uma coisa real. Uma coisa viva. E se eu tivesse que libertar uma ameaça perigosa e sacrificar algumas bruxas para fazê-lo, não valeria a pena. Minha nossa. E eu pensei que eu fosse mal. Você pegou tudo, Selen. Afirmativo. Sorriam, idiotas. Nós conectamos na sua transmissão. A sua confissão passou ao vivo, inteira, para o mundo inferior. O quê? Ela virou um jogo. Sabe, amigo? E nem usei feitiço para fazer isso. Estou acapado. Vão ser expulsos do mundo inferior. Fritos por milhares e milhares de bruxas. Vamos dar o fora daqui antes que achem a gente. Vocês podem ter enganado a eles. Mas ainda tem a man para vencer, bruxas. Gente, hora de fechar a cortina dessa produção. Não! O caçador de bruxas está com o cobertor. Volte para a prisão, por favor. Eu pego você por isso, Sabrina! Sabrina! Está na hora de voltarmos para o Museu do Mundo Inferior. Estou pronta para ir. Mal posso esperar para chegar. Tem outro lugar que querem me levar? Sem briga. Sem grito. Sem não tenho vida. Do que você está falando? Eu tenho a melhor vida. Mesmo com todas as terríveis cobranças a você? É, eu acho que exagerei um pouco as coisas. E olha, até as estrelas têm que saber ouvir e assumir responsabilidades como todo mundo. Ora, parece que o seu breve encontro com o estrelato fez você pensar. É. Que bom que as coisas voltaram ao normal. E quem me diz o que fazer é quem me ama de verdade. Me desculpe, Murray. Eu quero erva de gato no meu trailer ou eu não faço filme. É, jogo duro. Mas nos negócios o jogo é duro. Não, não, não. Eu ligo para você. Tem um pessoal do Scorsese esperando na outra linha. Te amo. Sério. Tchau. 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 Tchau.